Capítulo 19 The Dark Dragon Blade, a espada do dragão negro Ryu derrotou o Imperador Vigor Maligno O maligno Imperador Vigor E a Dark Dragon Blade está fora do alcance dos demônios Agora Ryu precisa rapidamente escapar das profundezas Antes que a caverna caia sobre ele Bora lá pessoal, vem com o Danny A gente vai fazer esse jogo lindo aqui A gente sofreu muito no último episódio Essa missão, eu estou fazendo até seguido porque essa missão é muito fácil A missão em si Eu estou com um talismã já, então está susa Deixa eu trocar de jutsu Não acho que eu vou usar jutsu, mas esse jutsu é o mais equilibrado Enfim, a missão consiste em vir aqui, pegar a Dark Dragon Blade E depois subir lá e escapar da montanha Aí vai ter o boss O super plato twist No final do vídeo Do jogo E o do diogo E o do papel E o super plato twist No final do vídeo E o do jogo Agora tem que ir rápido Não pode ficar parado não A partir daqui Que começa a cantar um tempinho Não mostra, mas se você ficar parado você morre Depois de um tempo, óbvio, né Não riu, tá louco? Primeira vez que eu joguei isso aqui Eu fiquei com maior frição Tem que pular ali mesmo Boops 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 Que vi não achate? Que vida chata O cara virou até pó Era o Murai o tempo todo O primeiro boss é o último Claro que ele vai estar turbinado agora Com o Dark Dragon Ballet Tem objeção sim Devolve aí que é da minha família É claro que você faz parte da minha família Mas você foi excluído do clã Ah, eu não consegui escavar Ah, esquiva Ah, eu não consegui escapar Caguei no final Ah, não de boa o problema é que eu vou ter que subir tudo de novo quando chegar lá em cima vou cortar eu quer dizer eu volto né voltamos e aí e aí e aí e aí e aí Fica spamando essas shirikens de merda, eu vou morrer por causa disso. Perdi por causa disso, ele foi tacando esses shirikens aí. Let's go. 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 Nossa, caguei Caguei de merda e caguei de sorte Só matar ele Nossa, achei que eu tinha morrido E o seu sonho virou realidade Eu queria atacar o Jutsu e ia morrer Bora Hora do show Puta merda Eita penca Imagina Puta merda Ah Eu joguei fora Minha oportunidade Minha oportunidade Meu Deus do céu Agora ou nunca Levanta as mãos Yes Não é tão difícil como eu falei Mas também não é moleza Mas eu errei Fiquei vacilando Porque eu esqueci É fácil, é fácil, é fácil E fiquei cagando Enfim Zéram Fiquei vacilando Let's go home Rachel It's over For those who don't know, Hayabusa means falcão Something like that Falcão não, porque é Taka Hayabusa, não é falcão, acho que é Ague, é Taka, sei lá Mas é uma merda dessa Por isso que é Ryu, Hayabusa, tem todo esse falcão doido aí E Ryu é dragão, dragão, falcão, sei lá Então enfim pessoal, esse foi Ninja Gaiden Sigma No Master Ninja Então a gente conseguiu zerar aqui com você Eu zerei com vocês Foi difícil pra caramba Mas conseguimos, uma coisa que eu nunca achei que ia conseguir fazer Mas a gente conseguiu Não perca o próximo episódio Da saga Ninja Gaiden Sigma Claro que Ninja Gaiden Sigma 1 já acabou Mas O próximo episódio é o primeiro episódio Da saga do Ninja Gaiden Sigma 2 Skies of Tokyo Acho que é o nome do primeiro capítulo Não perca Também no Master Ninja Então até o próximo vídeo Vem com o Danny E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau.